Eu atualmente sou pesquisador no LES, que é um laboratório de engenharia de software. Estou trabalhando lá com Data Science. Também coordeno, junto com o professor Bruno Feijó, o ICAD Games Visual Lab, basicamente com pesquisas em jogos. Então, a parte de Game AI, inteligência artificial para jogos mesmo. E colaboro com o Galgos, que é um laboratório de pesquisas em algoritmos. Eu aproveitando, eu gostaria de agradecer a oportunidade e o convite à professora Adriana Braga e do departamento para poder falar um pouco de AI. E é uma matéria que fascina, está um pouco na nossa vida, cada vez mais no nosso cotidiano, entrando aos pouquinhos. E também tem um pouco de ficção, tem um pouco de espanto, muitas notícias um pouco escandaladas sobre AI. Então, venho trazer um pouco aqui da história da AI, como é que ela surgiu, o que ela é, como é que se define a AI de fato. E um pouco das notícias, quais são os avanços da AI. O que está funcionando de verdade, o que não está funcionando ainda, como é que está esse mercado com esses produtos. Então, basicamente, o termo AI foi cunhado juntando as duas palavras. Ah, no início dessa disciplina, juntou artificial, basicamente tentando simular algo, algo que não é natural, simular essa inteligência natural. A própria inteligência. Só que a inteligência, ela tem uma definição um pouco polêmica. Se a gente está falando de uma inteligência que não é natural, como é que eu vou simular essa inteligência? Então, a ideia é o quê? É se comportar como ser humano. A ideia é tentar fazer de melhor maneira possível. Porque o ser humano nem sempre consegue ser eficiente, fazer da melhor maneira possível. É pensar como ser humano, agir como ser humano. Então, aqui tem um pouco uma definição ambígua do que seria essa inteligência artificial. Classicamente, a gente define a AI como qualquer método, programa, metodologia, que tente simular essa inteligência de forma artificial. Então, a gente pode ter aparelhos que tenham um pouco de AI, os programas assistentes virtuais que tenham um pouco de AI. Então, tudo aquilo que tenha um pouco de decisão, um pouco de inteligência nesse processo, acaba entrando um pouco na definição de AI. Isso aí já fica um pouco complicado, porque você tem muita coisa, muitas formas de inteligência, muitas formas de simular um pouco isso. Então, o que seria a AI? Bom, quebrando para tocar mais rapidinho, passando para a plateia, o que seria a AI para vocês? Qual é a definição de AI? Algum chute? Ninguém quer ajudar nada? Não humana, mas sobre-humana? Como assim não humana? Mais que humana? Seria mais eficiente que a humana, talvez? Você está tentando, talvez, fazer com um pensamento que seja melhor, mais aprimorado, com uma performance melhor, mais rápida, talvez? Pode ser. Pode ser. Algum outro chute? Alguém quer tentar arriscar? Robótico. Robótico no sentido de artificial também, um pouco artificial. Então, você tem uma questão que é polêmica, que o cinema tem trazido algumas ideias de AI há muito tempo. Então, o que será que é a AI? Robôs, assassinos, robôs militares, assistentes pessoais, uma máquina que fala com você, interage com você como humano. Você tem o Matrix, tem o mundo governado pelas máquinas, você tem aquela questão das máquinas dominarem. Imagina, a AI pode ficar muito poderosa e escravizar os humanos. Teve um outro filme, O Homem Bicentenário, que você tinha um robô simpático que ia aprendendo aos poucos a ser humano até o momento que ele vira, de fato, humano. E o clássico, que todo mundo deve conhecer, é o Hall, do 2001, que era aquela máquina que ficou um pouco esquizofrênica lá, começou a controlar os humanos, ficou preocupada com a dimensão dos humanos. Então, o que será que é a AI? Então, classicamente, a AI é uma disciplina muito complexa, tem várias ciências dentro de AI. Tem alguns milhares um pouco polêmicos ali, se é a AI de fato, se não é a AI de fato. Então, você tem uns limites um pouco estranhos. Mas isso tem a ver com a origem, que eu vou explicar um pouco mais à frente. Mas, antes, eu queria dizer que tem duas origens, tem duas linhas, de fato, abordagens que a AI atua. Então, basicamente, você tem a AI, que tem a abordagem simbólica, que é um pouco mais linguística. Isso. Oi, tudo bem? É porque me falaram que eu aguardava mais um pouquinho, e tudo bem, é prazer. Gente, obrigada pela... Você foi super pontual, porque aqui, como é mais atrasadinho, e a divulgação atrasou um pouquinho também, então, estava esperando... Não, mas você já se apresentou. Sim, sim, bom. Eu queria, obrigada pela presença de vocês, eu queria mesmo, esse é o sexto Mídia Fórum, um evento que a gente faz duas vezes por semestre, que a gente faz duas vezes por semestre, o LabMídia faz esses eventos, sempre ligado a questões de mídias digitais, e a gente traz, então, de várias áreas, que é um assunto que interessa a campos diversos, então, a gente, essa é a sexta edição, a gente tem uma edição zero, então, é a sétima edição, e a gente, então, as duas, a gente vai fazer duas edições com a inteligência artificial. Uma delas, eu convidei, então, o professor Augusto Baffa pra falar pra gente, e no outro, no semestre que vem, que são duas por semestre, vai vir uma pessoa mais crítica da inteligência artificial também, porque é pra fazer esse contraponto, pra gente ver o que, os argumentos que estão em debate, o que atravessa muito a comunicação também, e o trabalho com a área digital, então, é um trabalho bem interessante, todas as palestras, a gente tem feito uma pequena edição, e colocado disponível pra assistir depois também, as outras anteriores, essa também, tá sendo gravada, então, eu convido todo mundo também, depois, se quiser, né, ver mais e conversar, e agradeço. Hoje tá um pouco vazio, até te peço desculpas, porque o que aconteceu? A divulgação atrasou demais, e aí, né, Ingrid, a gente teve esse problema, e aí, assim, lamentavelmente, também, como é período de G1 e tal, o pessoal tá em sala de aula, mas, é uma, já vi que agradeço aqui, a presença dos professores aqui, então, é uma palestra, uma plateia pequena, mas cativa e seleta. Obrigada. Obrigado pelo convite mais uma vez. E, bom, voltando às questões aqui de A, você tem duas abordagens principais, clássicas de A. Então, você tem a origem da abordagem simbólica, né, que é baseada em linguística, então, a gente tá falando de regras, regras, como as regras faladas, né, regras lógicas, que eu posso definir um conceito, né, então, eu posso definir fatos e conceitos, e em cima dessas regras, a máquina vai estar atuando, e raciocinando, né, como a gente chama de máquinas de inferência, né, a máquina pega essas regras lógicas, e vai processando, mediante aos fatos que ela tá observando. Existe uma outra questão, que é a abordagem não simbólica. A abordagem não simbólica, ela é mais numérica, ela tem mais a ver com aprendizado automatizado, aprendizado de máquina. Então, com ela, você analisa um problema, os resultados do problema, o próprio problema, as amostras que o problema te traz, a experiência desse problema, e você cria um conceitual desse problema, numérico. E tem uma questão muito complicada, que até o momento, essa parte da abordagem não simbólica, a gente não consegue analisar, de fato, o que a máquina aprendeu. A gente consegue experimentar a máquina, consegue rodar essa máquina, em vários exemplos, só que a forma de representar esse conceito, ele é totalmente numérico. Então, você não tem como pegar e definir quais são as regras, como é que ela vai seguir. Já existe uma linha de pesquisa, tentando transformar o que se aprende na não simbólica, em regras, para facilitar o ser humano a debugar, a depurar aquela máquina, analisar esses resultados, entender o que a máquina aprendeu e está fazendo. Mas, por enquanto, não tem. E muito do que a gente fala hoje de ar, que está falando aqui de redes neurais, computação evolutiva, está nessa abordagem. A principal diferença é que nessa abordagem, muitas vezes, é um aprendiz sozinho, a máquina vai estar aprendendo sozinha, e gerando esse modelo de mundo. E na abordagem simbólica, vem um ser humano que explica para a máquina, gera os conceitos, define as regras. Você pode até ter algoritmos que definem as regras automaticamente, mas, em geral, o ser humano consegue ajustar, e dizer muitas das regras que a máquina tem que trabalhar. E como é que aconteceu isso? Como é que surgiu essa disciplina? Então, lá no pós-guerra, você tem um filme até do Turing, o jogo da meditação que teve há pouco tempo, que fala um pouco dessa história da guerra, da Segunda Guerra Mundial, do investimento em computação estratégica militar durante a guerra. E aí você tinha muito aquela ideia do cérebro eletrônico, aquelas calculadoras estratégicas para montar simulações de guerra, modelos de guerra. Acaba-se a guerra, começa a ter muito dinheiro envolvido, para poder atuar nessa área. Então, vamos tentar se destacar, nesse contexto de guerra, utilizando estratégias simuladas, cálculos estratégicos melhores. Durante a guerra, teve dois pesquisadores, que foi o McCann e o Pitz, que desenvolveram o primeiro neurônio artificial. Esse neurônio não era ainda um programa de computador, ele era físico, baseado em válvulas, e aí era um conceito, tentando trabalhar com o modelo natural, estudo do neurônio, para poder montar uma máquina programável. Então, em um conceito desse neurônio, eu posso ajustar os pesos sinápticos, e em cima disso, gerar um novo resultado, se autoprogramar. A questão é que esse neurônio não aprendia ainda. Então, era um modelo ainda bem conceitual, ainda bem básico, que estava ali nascendo para montar essa disciplina. Até que teve um grande investimento num congresso, que foi o congresso de Erfman College, em 1956. E, nesse momento, se cunhou o termo IA. Então, o termo era o famoso inteligência artificial. Esse termo ainda não tinha nada, ninguém sabia o que ia ser. Então, tudo aquilo que é decisão, tudo aquilo que é inteligente, que é automático, eu vou chamar de IA nesse momento. E isso se estende um pouco até hoje. Tem essa confusão, como eu falei, de algumas disciplinas, que a IA pega emprestado, se a ciência é a própria estatística, o machine learning usa muito estatística. Aí fica o pessoal de estatística, não, mas isso é estatística. E o pessoal de IA falando, não, isso é IA. E agora tem o pessoal de data science, a terceira disciplina que surgiu dentro de IA, que está, não, mas isso é data science. Então, você tem um pouco dessas polêmicas. Justamente porque é genérico. Bom, teve muito investimento aqui, angariaram vários fundos para poder atuar nessa pesquisa. E vem a primeira época dos sonhos. Então, vem a época dourada. Muito dinheiro envolvido, muita gente investindo. E nesse momento, criaram os primeiros resolvedores de problemas, algoritmos que podiam resolver alguns problemas. E também uma linguagem muito famosa, não muito no Brasil, mas no mundo, mas nos Estados Unidos, que é o LISP, que é uma linguagem que tenta montar os conceitos lógicos e montar essa primeira máquina de inferência. Então, teve essa primeira década, muita pesquisa, mas pouco resultado. Os computadores não eram ainda muito rápidos, eles não funcionavam ainda, com a disponibilidade que tem hoje, até o acesso dele era bem restrito. Então, teve essa limitação, tem o que a gente chama de choque da realidade. Então, o dinheiro sumiu. Chegou 10 anos depois, o dinheiro acabou, o pessoal começou a criticar, mas isso não serve para nada, gastei dinheiro à toa, e veio também o fato que tem um livro, do paper de 1969, que criticou os precipitões. Porque, bom, é legal, o conceito é interessante, ele simula o neurônio artificial, só que não serve para nada, é só um conceito, não tem aplicação prática para isso. Esse choque de realidade aqui, ele durou quase que 20 anos, então, congelou a AI, ela parou no mundo, não tinha mais pesquisas, as pessoas fugiram, tentaram migrar para outras áreas. E aí, o que deu certo, foi um pouco de investimento mais da indústria. Então, eram sistemas baseados em conhecimento, em conceitos. Aqui vem o boom, o que eu chamei de entendimento simbólico, abordagem simbólica. Tudo aqui foi desenvolvido pensando mais na indústria. Então, vamos criar, na minha empresa, formas de otimizar o trabalho, formas de analisar o processo de trabalho. E como eu posso fazer isso? Então, eu vou usar o que a gente chama de sistemas especialistas, que não mais é do que um programa duro, que segue uma linha de pensamento, que é baseado num especialista de uma área. Então, eu pergunto, eu entrevisto a quem é especialista, bom, como é que você faz isso? Primeiro, eu analiso esse número, se eu informar que 10, eu vou para um outro caminho, se for menor que 10, eu cancelo esse processo. Então, se eu informar que 10, eu analiso um outro número, e aí eu vou seguindo um fluxo de pensamento até analisar esse problema. Com isso, eu consegui ter já o início de alguns sistemas na indústria que eram inteligentes. A automatização. Também teve a origem do Prolog, que é uma linguagem francesa de lógica, que também é bastante conhecida, que eu posso, usando lógica formal, de primeira ordem, conceitos baseados em lógica formal, matemática, definir essas regras. Então, com isso, eu não tenho só regras duras, que são pré-programadas. Eu posso ter uma pessoa especialista ali que já programa e pode ajustar uma regra à outra. Depois de 70, nos 80, a gente teve um grande advento da computação pessoal. os microcomputadores, o Apple II. A Apple lançou o Apple II, que foi o primeiro microcomputador que você podia usar em casa, e depois tiveram o outro, o PC-XT, o IBM PC. E aí, muitas pessoas voltaram a estudar, porque o acesso aumentou. Então, as pessoas podiam ter em casa o computador e programar suas máquinas. Não precisava ir para uma faculdade, para uma empresa, e ter um período restrito de uso da máquina. e a volta. Então, vem de novo toda uma nova ciência, continua o forte investimento em sistemas especialistas, porque estavam funcionando, davam certo, mas ressurgem as redes neurais. Então, aqui em Perceptron, que estava lá atrás, esquecido em 50, a pessoa estudou ele, um grupo estudou ele, e começou a propor vários algoritmos de aprendizado automático. Então, eu tenho agora um uso de fato, eu tenho rede de Perceptrons. Eu consigo resolver problemas muito mais complexos do que um neurônio só. E, além disso, eu consigo ter um aprendizado, surge o aprendizado de máquina. Teve uma outra ciência também, que é a lógica nebulosa. Então, a lógica fuzzy é um tipo de cálculo que você utiliza para poder analisar problemas que são ambíguos, nebulosos, que a gente chama. Ou seja, enquanto o sistema espiritualista está trabalhando em verdadeiros ou falsos, se essa condição é verdadeira, eu vou para um lado, se for falso, eu vou para o outro. A nebulosa cria regras que eu consigo trabalhar em um momento contínuo. Então, eu não tenho só o zero em um. Eu tenho todo um degradê de números aqui. Eu tenho uma faixa contínua de números. Então, eu posso utilizar isso aqui para outros fatores. Por exemplo, ar-condicionados, sistemas de direção, a gente da eletrônica, máquina de mavar, micro-ondas, usa um ótica fuzzy para ser autorregular. Isso está no dia a dia já há algum tempo. E aí, bom, chega os 90, passa os 90, você tem os grandes avanços de IA, você começa a pegar outras questões de IA, principalmente a parte de machine learning e outros algoritmos vés surgindo. E aí tem o primeiro grande marco da IA. Então, em 97, o Kasparov perde uma rodada de xadrez oficial para uma máquina. Então, aqui tem o grande investimento de novo, porque foi a primeira vez que uma pessoa, um ser humano, perdeu para uma máquina na sua atividade fim, na sua atividade de trabalho ali, de fato. Então, gera uma grande revolução, as máquinas começam a mostrar que tem capacidade de atuar como um ser humano, como substituir alguns aspectos do ser humano. E aí vem uma nova linha de pesquisa. Em 2001, a gente começa com o Big Data, começa a ter novos dados com o advento da internet, vem surgindo novos algoritmos de aprendizado, até que, em 2011, o segundo grande marco da África é quebrado. Então, a IBM também, de novo, com o IBM Watson, consegue quebrar, vencer os melhores jogadores de Jelperd na sua área, no jogo oficial de Jelperd. E o Jelperd é um jogo que é um jogo de televisão, então você... É um jogo de perguntas e respostas. Você ouve a resposta e você tem que formular a pergunta para aquela resposta. Eles fizeram uma máquina que conseguia ouvir a linguagem falada, reconhecer o que estava sendo falado, processar o que foi ouvido pela máquina, gerar a pergunta, falar essa pergunta, e para não ficar muito diferente dos humanos, tinha um botão que você tinha que apertar para dizer que é a sua vez, a máquina simulava mecanicamente esse botão. Então, no programa que foi tenham zonado, você podia escolher uma categoria, você ouvia qual era a resposta daquela categoria, a máquina já apertava o botão e respondia com a pergunta para aquela resposta. E eles conseguiram ganhar. Basicamente, como eles conseguiram ganhar? Primeiro, eles têm um grande computador, eram 90 máquinas, 90 clusters, o cluster é um grupo de máquinas, o total eram 2.880 servidores processando isso em tempo real. Além disso, eles tinham toda a internet disponível para consultar. Então, tem aquela pergunta, o cara ia no Wikipedia, o robô ia lá no Wikipedia, ia no Google e perguntava quem ia pegar a resposta, processava, ele tinha que ter a inferência de formular a fala dele, como é que ele ia responder isso e falava no citador de voz. Depois disso, teve um outro grande marco. Tem um jogo chinês antigo chamado Gol, que o Google montou uma IA que conseguia jogar esse jogo. Então, ele vem conseguindo bater algumas partidas de Gol desde 2015 até que em 2017 ele consegue ganhar o primeiro no ranking Gol. E Gol é considerado o jogo mais difícil, bastante complexo, bem mais que xadrez. Por isso que ele demorou muito mais para bater. E foi graças às famosas, provavelmente vocês já ouviram falar, as redes neurais profundas, o Deep Learning, onde você consegue pegar e simular uma grande rede conexa de neurônios para poder processar um problema. Então, aplicou isso e conseguiu gerar esse novo marco. E é bom, e continua. Eu acho que todo mundo tem ouvido cada dia novas notícias e é o que eu tenho falado. Algumas são até um pouco sensualistas. Você pega, exagera o problema, é muito comum ouvir, nossa, as máquinas estão é a Skynet do Estão do Futuro. As máquinas estão ficando conscientes, as máquinas estão começando a dominar, as máquinas criam linguagens que falam entre si sozinhas. Aí tem um pouco de exagero ainda nesse contexto. Basicamente, antes de entrar na parte legal, contar um pouco mais dessas partes das notícias, a IA estuda quatro grandes paradigmas. Então, são quatro formas de raciocinar. A primeira são sistemas que tentam agir como humanos. Então, quando a gente fala em agir como humanos, é mais uma espécie de enganação, como o filme, o jogo de enganação do Turing. a máquina tem que se passar por um humano, mas não necessariamente ela tem ali uma programação super inteligente. Ela só tem que imitar, de fato. Você tem os sistemas que pensam como humanos. Aí sim, eu estou estudando a parte cognitiva do ser humano, como é que ele pensa, a parte biológica, os processos das sinapses neurais, e aí eu tento montar um pouco essa psiquia. Tem os sistemas que pensam racionalmente, esses são os baseados em lógica, nas regras de lógica, então eu defino vários conceitos lógicos, como tratar esses conceitos, gerar essas regras, processar essas regras, e aí com isso eu tenho uma inferência e tenho os sistemas que agem racionalmente. Então esses que agem racionalmente, eles tentam fazer uma análise sobre-humana, vamos dizer assim, eles tentam a melhor resposta possível, superar os seres humanos. Então eles têm que ser eficientes, eles têm que sempre processar da melhor forma possível. Vou pôr isso aqui que eu já falei. E aí tem a questão, o que é IA? Basicamente depende muito do problema. A IA é como se fosse uma caixa de ferramentas e cada ferramenta que eu tenho ali dentro é para tratar um problema específico. Então eu não vou, por exemplo, pegar e usar um martelo para parafusar um parafuso, ou pegar um achado de fena para pregar um prego. Eu vou pegar a ferramenta certa para tratar. E muitas vezes, é claro, o problema exige mais de uma ferramenta, vários conceitos que eu posso juntar. Mas basicamente depende muito. Então, se eu quero um desempenho mais próximo dos seres humanos, então eu posso estar falando de sistemas que pensam como humanos ou que agem como humanos. Se eu tento um desempenho ótimo, que a gente é um ideal, o melhor possível, então eu estou pensando racionalmente ou estou agindo racionalmente. E também tem uma questão se eu posso estar tentando sumar ou comportamento ou os processos de raciocínio. Então, dependendo do meu problema, eu vou ajustar ali as ferramentas certas. Existem várias disciplinas de IA. Então, o IA é basicamente uma ciência com várias linhas de estudo, de pesquisa dentro dela. Então, o que está sendo mais falado hoje em dia, que todo dia está necessário, é o machine learning, aprendizado de máquina. Então, aqui, a gente estuda todos os algoritmos, todos os processos que fazem o aprendizado de um problema, analisam o problema, tanto extrair aquela informação do problema e gerar um modelo de conceito. Ou seja, é como se fosse uma pessoa literalmente vendo um problema, estudando, e com quem aprendeu ela tenta reproduzir, ela tenta executar esse problema, ela tenta montar ali aqui em conceito. Outro problema comum é o processamento de linguagem natural. Então, aqui a gente está começando a conhecer ferramentas assim, você tem a Siri, você tem o Google Assistant, você tem várias ferramentas agora que estão surgindo, que começam a trabalhar com isso. Nesse caso aqui, o processamento tem mais a ver com a compreensão do que é falado. Então, é pegar um texto, pegar uma frase, ou o que foi ouvido, e entender o que está sendo falado, qual o conceito, qual o contexto, quem sabe, gerar um modelo ou uma resposta para isso. E aí, para gerar a resposta, você tem a geração de linguagem, que já é um outro lado da linguagem natural. Basicamente, aqui, tem ferramentas que surgiram como tradução, acho que todo mundo já usou, talvez o Google, o Translator, está nessa disciplina. Você tem a classificação de textos, a classificação do que foi falado de contextos ali, você tem a compreensão como falei, a geração. E isso, nem sempre, é uma ferramenta, como falei, que é finalidade. Eu posso estar com um algoritmo que analisa um texto, que classifica um texto, indexa, por exemplo, um texto, quem sabe aprende o que está escrito no texto, gera regras, para o machine learning, para tratar depois, mas também tem a questão dos assistentes pessoais. Eu posso estar entendendo o que está sendo falado e resolvendo esse problema. Então, hoje, você pode chegar para o seu celular, tipo, seu celular, Google, Siri, agenda para mim, é a reunião que eu vou ter amanhã, sei lá, uma consulta no médico com o horário e tal. Ele vai entender o que eu estou falando e vai executar isso depois. Então, necessariamente, a finalidade, de fato, é o texto. Eu estou usando o texto como uma interface para uma outra ferramenta. E aí, junto, acaba tendo a parte de speech. Então, aqui tem toda a parte de IA para reconhecimento sonoro, de processamento sonoro, para traduzir o que eu falo para texto e depois o texto de volta para a língua falada. Então, quando eu falo com a máquina hoje e peço para ela, agenda para mim a consulta no médico amanhã. Ela vai processar o que eu falei, ela vai digitar o que eu falei, vai entrar para o processo de linguagem natural, vai entender o que eu estou querendo com isso e depois vai executar a ação. Ou então, vai me dar a resposta, não entendi, a sua agenda está cheia ou algo do gênero, vai gerar isso depois. Como é que também volta essa resposta? De novo a parte de speech. Então, eu vou ter um algoritmo de text, de speech to text para traduzir o que eu falei, a onda sonora para um texto e depois que o processou eu vou dar a resposta traduzindo o texto de volta para som. Aí tem várias questões envolvidas, a entonação, a parte emocional que você pode estar usando aqui também. Na parte de sonora também, você tem vários algoritmos, hoje que fazem análise sonora de músicas e geram partituras, indexam estímulos musicais e até geram música. Tem ensino de estudo que fazem um aprendizado. Analisam as ondas sonoras, transformam as notas musicais em um conceito, uma descrição, depois usam o machine learning para gerar um modelo daquele estímulo musical e depois eu posso gerar novas músicas baseadas nesse modelo. Então, é como se eu aprendesse o estímulo musical, as variâncias do estímulo musical e depois eu usando esse conhecimento faço novas músicas. A indústria fonográfica já usa vários algoritmos para a composição, hoje, já nos últimos dez anos. Não só para analisar o público, principalmente a música pop, analisa o público, clasica, clasica, clasica o público, gera sugestões, gera arranjos, então já está sendo bastante utilizado. Tem uma outra questão também, como você tem a parte sonora, você tem a questão da parte visual. Então, aqui a gente está montando literalmente o que seria os sentidos humanos, de fato. Eu falo, eu ouço, eu vejo. Então, o processamento de imagem vai tentar identificar na imagem alguns padrões e classificar essa imagem. Então, eu vou ter o próprio processamento da imagem que tem a ver com filtros, com análise de fato da imagem. Eu vou ter o reconhecimento da imagem que eu consigo dizer o que é essa imagem, o que está nessa imagem, quais são os elementos, os objetos dessa imagem, o contexto, cores. E eu tenho a parte que chama de visão computacional, que tem a ver com a visão mesmo de fato humana. Então, eu vou pegar uma imagem complexa, num cenário qualquer e vou identificar o objeto, vou dizer o contexto que ele está. Então, já tem máquinas hoje que falam, olha uma garrafa ali, por exemplo, e falam, ali tem uma garrafa, a garrafa é azul, a garrafa está sobre a mesa. Consegue montar essa inferência e alerquisar também os objetos. Outra área que a gente estuda muito é a área de incerteza. Então, essa parte de incerteza tem muito a ver com problemas probabilísticos. Então, tudo aquilo que eu tenho é o que a gente chama de informação incompleta. Então, quando eu tenho certeza de um assunto, ou seja, aquele assunto, eu tenho conhecimento prévio completo para decidir sobre esse assunto, eu não trato aqui, já tem algoritmos mais clássicos para isso. mas aqui eu tento gerar modelos probabilísticos para tentar, aos poucos, minimizar a incerteza. Então, tentar decidir sobre algo que eu não tenho essa informação completa, mas aos poucos ir tentando cercar ele, alcançar outras informações que vão no todo gerando um modelo que facilita esse aprendizado. Outra disciplina, essa já bastante antiga, já desde a Segunda Guerra Mundial, essa é emprestada do pessoal da engenharia industrial, que é a pesquisa operacional. Então, muitos conceitos de pesquisa operacional também são estudados em A. Então, desde a incerteza que tem um pouco lá também, mas algoritmos logísticos, de planejamento, de scheduling, que é a parte de agendamento baseado em algumas instituições, buscas em geral, tudo que busca o Google, faz uma busca, essa busca, ela pode usar um algoritmo desses. O Google Maps faz uma análise de um trajeto, então eu consigo dizer que eu quero sair daqui, qual o caminho mais curto ou mais rápido para tal lugar. E o Roda é um algoritmo que é estudado aqui, em pesquisa operacional, para montar esse trajeto. Outra disciplina também, já falei bastante dela, nessa bem clássica, sistemas especialistas. Então, aqui, tudo que é baseado em regras duras vai estar sendo estudado aí. E aí, exemplo bobo, pode ser dito como análise de crédito. Então, os bancos, quando vão analisar o seu crédito e conceder ou não o crédito, um seguro, eles têm regras bem duras que vão ser otimizadas e eu posso programar elas aqui. Inclusive, existem sistemas de cartão de crédito, sistemas que são especialistas financeiros que atuam nessa área. Por exemplo, bom, eu quero analisar um crédito, então, primeiro, eu vou ver quais condições que ele tem de pagar, qual o salário dele, qual a idade dele, se ele tem dívida, se ele não tem dívida, se ele tem patrimônio, se ele não tem patrimônio. E, com isso, eu vou definindo essas regras para gerar no resultado final que é, concede o crédito ou não. Seguro, a mesma coisa. E, não menores, mas um pouco mais complexos, a Game AI e a robótica. A Game AI, ela é, em muitos casos, ela é parecida com a robótica. Por quê? A robótica, ela está juntando várias ferramentas aqui para poder analisar e resolver o problema. Então, além da parte física, mecânica, eu tenho que visualizar, muitas vezes, o que está sendo falado, eu vou analisar o campo, eu vou falar e vou responder, talvez, com o linguagem natural, eu vou analisar e processar com o Machine Learning, eu vou aprender em algum contexto. Então, tudo que está sendo falado aqui está dentro de robótica. Você usa na robótica para resolver qualquer problema. Gerar um robô, de fato, um humanoide. E o Game AI é um pouco parecido, um pouquinho mais restrito, porque eu não posso, às vezes, depender de muito tempo, eu tenho que dar um resultado rápido para o jogo, mas quando eu tenho um boneco do jogo que anda em uma direção, decide o que vai fazer, ele está usando disciplinas parecidas, é como se fosse um robô virtual. Ele está vivendo naquele mundo virtual e ele tem que se parecer com um humano, ele tem que reagir com um ser humano. Então, ele também prega essas disciplinas para poder resolver esse problema. e aí eu vou passar de novo depois que eu falei bastante aqui, vamos contextualizar para a gente entrar na parte legal agora da AI. Bom, vamos a algumas perguntas. Com tudo isso que eu falei para vocês, o que vocês acham? O hardware, a parte física, eletrônica, é mais rápido que o cérebro humano? Vocês acham que hoje ela é mais rápida que o cérebro humano? O cérebro é mais rápido que a máquina? Estou falando de velocidade. O processamento. A máquina? A máquina ou o cérebro? A máquina? A máquina. Todo mundo concorda, pessoal? Mais alguém? É. Então, isso é verdade, né? A máquina, ela opera, hoje, com velocidades bem mais rápidas que o cérebro humano. Qual é a grande diferença? A arquitetura do cérebro humano tem um paralelismo muito grande. Então, com isso, eu consigo resolver vários problemas simultaneamente. Eu não tenho aqui, eu não tenho aqui a velocidade, mas eu lembro que era uma ordem de mil ou milhão a diferença do cérebro, né? Então, assim, de fato, a máquina é bem mais rápida. Bom, a gente consegue vencer os humanos em jogo de xadrez? Isso eu já comentei aqui. Sim, a gente teve o caso do Kasparov, né? E isso é uma linha de estudo que tem sido feita há muito tempo, desde os primeiros jogos de computador. Então, lá em CCC6, né? A gente já tentava, né? Criar Machine Learning ou então Game AI para que pudesse vencer ali o computador. Então, a gente foi aos poucos só alcançando, 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 até o momento que teve o DeepDow aqui e depois o DeepLuke conseguiu, de fato, no 87 bater. Só que tem uma questão. Essa máquina aqui, ela não necessariamente era uma máquina muito inteligente. a questão é que ela tinha um processamento muito rápido, ela tinha muitas regras e ela conseguia montar as jogadas muito à frente. O cenário total, nem montava uma árvore que ia ramificando e aí eu conseguia ver todas as possibilidades e com isso eu previa. Bom, se eu perder a peça aqui, mas for por esse caminho, eu perco a peça agora, mas lá na frente eu estou ganhando. Então, ela conseguia ver além do que o ser humano. A questão é assim, se o problema é bem definido, é bem certinho ali, você consegue montar máquinas bem eficientes. Você consegue resolver esse problema bem tranquilamente. Um jogo que é muito complexo, tem problemas muito complexos, com muitas variáveis, com muitas condições, eles tendem a ser mais complicados para o ser humano porque você tem que memorizar, você tem que assinar, muitas variáveis para você visualizar simultaneamente ali. Questão de fala e compreensão, vocês acham que a máquina já está funcionando muito bem? Quem aqui já usa um sistema desses de voz? Alguém já usou? Então, a Siri tem programado umas respostinhas engraçadas. Então, se você perguntar, Siri, para que time você torce? Ela vai falar de um time intergaláctico, não sei o quê. Então, ela tem umas respostas e aí os meus filhos ficam brincando disso, mas aí já é uma coisa programada para ser reconhecida. e não tem um raciocínio, já está pré-definido ali. Eu tenho um rádio relógio que estou conversando com o meu marido e ele dá palpite. Esse é um problema, porque ele sempre fala como é que é, onde você vai, entra na conversa. E aí eu fico meio assustada. Não, vou falar um pouco disso lá na frente, mas... Deixa aqui. É, deixa aqui. Eu tenho em casa o Google Home, que é o assistente do Google. É tipo a Alexa, essas caixinhas. E, às vezes, você está vendo um filme na sala e começa a responder no quarto. Está ouvindo a conversa lá no quarto e começa a responder a minha associadora. A minha esposa, que às vezes, fala, vou desligar esse negócio, porque me dá um susto. Mas é engraçado. Bom, e qual é a questão também? Como as grandes empresas de tecnologia são americanas, é muito comum que em inglês funcionem melhor, ou mais rápido, alcance mais rápido a eficiência. Então, de fato, se você fala com esse aparelhozinho em inglês, ele tende a entender melhor, até com sotaque, você falando com a pronúncia mais ou menos, ele entende bem e responde melhor. Mas, ainda assim, a gente pode dizer que mais ou menos. Existem várias questões que não funcionam muito bem. Primeiro, se a gente falar em contexto. As marcas não têm contexto de fala. Eles não compreendem de fato o que você está falando. Você tem um truque para poder fazer isso funcionar. Então, você fala alguma coisa, ele traduz isso para o texto, processa esse texto, mas nem sempre ele consegue entender muito bem. Porque o ambiente é muito barulhento, ele não entende muito bem ainda, você não consegue separar as frequências corretamente. Você tem também questões de palavras, de contextos, alguém que não está pré-programado. Então, com isso, falha um pouco. Tem aparelhos, o Google Home, o Alexa, eles são otimizados para isso, eles entendem muito bem. Mas os celulares ainda não têm capacidade de entender. Os microfones não são tão bons. Então, fica um pouco falho. Eu mesmo estou dando aula às vezes e, de repente, comecei a responder quem é o celular. Do nada. Então, assim, problemas restritos, pontuais, bem definidos, eu falo o comando certo, próximo do aparelho, ele funciona bem. Mas, aos poucos, se eu for tentar desenvolver uma linguagem mais complexa, ele começa a falhar um pouco. Em geral, os computadores, eles podem aprender, eles se adaptam bem? O que vocês acham com isso? Problemas que se modificam em algum outro tempo? Você acha que funciona bem? Mais ou menos? A gente já está aprendendo, a gente já viu alguns exemplos que sim. A gente pode dizer que sim. Ele consegue analisar, dependendo do contexto, da ferramenta que você vai usar, ele consegue analisar o ambiente, as variáveis do ambiente e consegue se adaptar ali, resolver o problema, se modificar, se ajustar aos poucos ali. Mas, ele não faz mágica. A gente diz que, você tem um limite, ele não chega a fazer tudo ali naquele contexto. Ele consegue desenhar naquela direção que ele conhece, mas nada muito específico. Também depende do treinamento. Se for machine learning, se você tem a amostra com vários exemplos, se surgir uma pergunta que não está naquela amostra, ele tende a generalizar, ele tende a tentar chutar um meio termo ali. Mas, nem sempre ele consegue. Depende muito se o aprendizado foi bem feito, se tem uma boa amostra de aprendizado. a parte visual. Vocês acham que funciona bem e conseguem ver como um ser humano, de fato? Acho que foto, foto, todo mundo já viu, já viu aplicações de fotos. A gente pode dizer que, mais ou menos, está melhorando muito, já está quase chegando lá. Mas, ainda assim, com ambientes caóticos, muito complexos, a gente tem que dar problema. Exemplo, todo mundo já se deparou com questões como essa. Isso aqui. Você tem aqui, por exemplo, a foto da menina no Facebook. Isso aqui é um rosto? Quem é essa pessoa? É. Isso aqui é um rosto? Não dá para ver, mas é o joelho da pessoa. Aqui também. Aqui é a fachada de um prédio, que parece, na fachada, você tem os olhos e a boca e tem que reconhecer esse tipo de coisa. Então, em alguns casos, ainda está falhando. Para tomar decisões, planejamento, vocês acham que ele consegue realmente tomar decisões ótimas, que a gente pode dizer que são as melhores possíveis? Bom. É, o contexto. Mas o Waze tem um fato de que a gente poderia catar um lugar de favelas e evitar. É porque o... Não, sim. É porque o Waze é um aplicativo genérico, tipo mundial. Então, isso é um caso especificamente nosso do Brasil. A gente teria que ter uma customização para... Melhor seria acabar com a favela. É, é, é. Do que tirar a favela. É, é. Isso que é o problema. Nesse caso aqui, a gente diz que mais ou menos. O que pode dar um moradão da favela que queira usar? Se que queira usar, sim. Não, é que... Houve uma polêmica perguntando, falando que criar uma opção para restringir. Se deseja passar para um ambiente perigoso, sim ou não. Aí você poderia... Que nem hoje, o Waze pergunta, você quer passar para um pedágio? Você tem essa questão? Então, você poderia configurar, mas não foi feito ainda. Não, depende do que você chama de decisão, mas para mim, por exemplo... Não, dado que eu tenho um problema bem definido com o contexto que eu conheço, a questão é essa. Eu consigo... O Waze é um exemplo. O Waze consegue tomar. Eu diria que conseguiria, assim, desde que a gente tivesse informação, que está faltando ali das favelas. Eu até sábio onde tem as favelas, mas essa questão de evitar as favelas. Então, eu diria que eu conseguiria resolver. Mas aqui, no fato, se pensar de forma ampla, a gente pode dizer que é mais ou menos. Se o problema... Sempre assim, se o problema é bem restrito, eu tenho um cenário bem definido ali, contido, eu tenho boas amostras, eu conheço bem, eu consigo montar. O Waze é até um caso de problema restrito. Eu tenho conhecimento do mapa, eu tenho conhecimento dos caminhos, das áreas, e só falta a informação. Mas ambientes complexos com muita informação, com parte que a gente chama de variáveis que não são conhecidas, não observáveis, informação incompleta que tendem a gerar problemas. Eu estou chovendo aqui. Não, sim, sem problema. Mas, assim, depende mais do caso. Nesse exemplo aqui, planejamento financeiro, casos financeiros, seguradores, funciona muito bem. Isso, de fato, está funcionando bem. Então, assim, como é que está isso hoje em dia? Como é que está a IA? Tem muita coisa que a gente está ouvindo aí, muitas notícias todo dia, gadgets novos. Como é que isso está funcionando no dia a dia? E, primeiramente, eu posso falar que a gente tem aí esse caso que são os carros autônomos, carros que dirigem sozinhos. Então, isso está sendo bem falado há algum tempo. já tem aplicações, inclusive, o Uber está testando seus próprios carros. A Teja já tem um carro nos Estados Unidos que dirige sozinho, em alguns casos, em algumas condições de estrada, você tem que estar com o volante, segurando o volante. E como é que funciona isso? Então, o carro aqui, ele tem sensores, que são câmeras e uns pequenos radares, que conseguem desenhar, monitorar, o ao redor dele. E, com isso, ele tem um modelo de mundo ali, onde ele está, o que tem na sua frente, quais são os obstáculos possíveis ali. Só para você ter uma ideia, como é que funciona o Tejma. Então, o Tejma para ele estar dirigindo sozinho, e, lembrando, especificamente nas estradas, só com o automático, tem que estar com o volante, a mão do volante, o motorista, porque, se dá algum problema, o motorista tem que ter uma atitude. Ele já dirige sozinho, e, para isso, ele tem uma câmera, para detectar o objeto, reconhecer o que é o objeto, se é um carro, se é uma pessoa, se é uma árvore, etc. Ele tem radares e sensores ultrassônicos para definir as distâncias específicas de cada objeto. Então, enquanto aqui eu digo o que é, aqui eu monto um cenário que é como se fosse a distância para cada parede ao redor dele. E, com isso, eu consigo montar, de fato, um cenário para poder montar esse modelo e decidir em cima dele. só para vocês terem uma ideia, aqui eu vou mostrar um vídeo que é uma simulação de como isso funciona. Isso aqui foi um caso de estudo da gente no laboratório de jogos. Basicamente, é um jogo. E, aqui, a gente está simulando o aprendizado de máquina de vários carrinhos nessa pista aí. Essas linhas verdes que estão vendo seriam sensores em vermelho que calculam a distância para as paredes, que são, de fato, as bordas. E, aí, esse ponto vermelho aqui é o alcance máximo. Se ele bate na parede, ele, bom, restringe. Então, eu sei que aqui tem uma parede. Só que, como todo sensor, eu tenho um limite de visão ali. Então, se não tem uma parede na minha frente, eles limitam naquele limite do sensor. E, com poucas rodadas, aí, vocês conseguem ver que os carrinhos começam a dirigir sozinhos. Eles pegam aqui, analisam o problema, e começaram esse problema com uma rede neural totalmente anetória, sem nenhum conhecimento. E, à medida que eles foram falhando nesse problema, essas redes foram evoluindo e gerando novos carrinhos com esse conhecimento aprendido. Então, isso aí é um aprendizado que a gente chama de aprendizado por reforço. É como se fosse um aprendizado de um ser humano. Você vai testando, vai tateando, vai experimentando, e, à medida que você vai tendo experiência, ele vai aprendendo com a sua experiência. Vocês podem ver que, depois de um certo tempo, boa parte dos carrinhos já estão dirigindo a pista inteira. esse é um dos exemplos que a gente pode dar para a direção. Aí você tem os sensores, e aí, no modelo virtual, o carro aprende a dirigir, e depois a gente começa a passar para o mundo real. O carro vai estar dirigindo em um cenário controlado, e mais à frente, nas ruas. Então, aqui eu tenho um vídeo mostrando um carro real. Opa, não está indo? Foi? Não. Esse exemplo aqui é de uma empresa chamada Waymo. Então, basicamente, o carro, ele tem uns radares, como eu falei, como esse carro é feito para dirigir 100% sozinho, ele é um pouco diferente do Tesla. Ele tem uns radares mais potentes, em cima, a câmera, os sensores, tem um radarzão aqui em cima, tem as camas laterais, um protótipo. Então, nesse caso, as pessoas vão entrar no carro, vão falar para ele, olha, me levar para tal lugar, e o carro vai dirigir sozinho. É o mesmo conceito que o Uber está testando. Imagina, eu estou na rua, chamo o Uber, peço para ele me levar no aplicativo para outro lugar, ele me pega onde eu estou, me leva para outro lugar e eu não tenho nenhum motorista ali, é só um aparelho dirigindo. Basicamente, para ele funcionar, ele tem que gerar um modelo do mundo. Então, aqui vocês podem ver que vai aparecendo, vai surgindo algumas imagens que ele vai capturando à medida que vai tendo percurso. Opa, sumiu aqui. Então, aqui é a visão da câmera frontal, a visão do cockpit, das pessoas que estão lá dentro, aqui é a visão que ele está tendo dos radares, de todo o reconhecimento. Então, ele está aqui demonstrando como é que funciona, ele sabe de fato qual é a pista, onde ele está, porque tem o GPS também, que ajuda muito ele nesse aspecto. Mas, à medida que vai tendo um carro na frente, ele vai sentindo, ele vai mostrando isso aqui nesse modelo. e, com isso, toma uma decisão. Bom, eu vou frear, o cartão de milhação não está, envia uma placa, reconhece os sinais, então, aqui está vermelho, eu vou parar, ficou verde, eu vou prosseguir. E é claro que tem todas as questões éticas envolvidas, questão de quando eu devo parar, tem um caso clássico, tipo, se eu vou bater, eu vou provocar um acidente, como é que eu faço? Eu vou minimizar o número de vidas? Eu vou priorizar uma vida específica? Porque, por exemplo, eu posso matar só um bebê ou eu posso matar três pessoas? E aí, eu vou matar três idosos ou vou matar um bebê só? Então, tem questões éticas que são sendo discutidas fortemente. É algo bem, eu diria que é bem terrível, se pensar. Vários, vários. Eu vou mostrar isso aqui agora. À medida que estão sendo testados... Claro, claro. Eu queria saber por que que mantém internamente o espaço de um carro normal? Porque, assim, não precisava ter o volante rodando. Podia ser só os dois bancos ou quatro bancos. Como é que está sendo feito, basicamente? Hoje, você tem carros com a direção elétrica, que você, literalmente, tem um motor que dirige ali o volante. Mas, como a gente está em um processo intermediário, a gente não tem, de fato, nenhum carro aprovado para rodar autônomo. Então, todos os carros autônomos são adaptados em cima de carros reais. Até porque, como são todos testes, se tiver algum problema, tem que ter um volante para o cara pegar na hora e evitar um acidente. Além disso, nesse caso aqui, não. Mas, assim, os testes, em geral, são feitos com uma pessoa na frente. E, além disso, o próprio teste, que tem a direção autônoma, por causa do acidente, é a gente ligar num sistema que detecta se está segurando o volante ou não. Então, por mais que você ligue o ponto automático, fique desconcentrado ali, você tem que estar com a mão no volante para ele ficar ligado ao ponto automático para que, se de repente você está vendo algo acontecendo, você toma atitude e puxa o volante. O que acontece é que muitos motoristas não estão fazendo isso. Eles estão simulando a mão no volante, estão meio que tentando burlar a máquina para manter isso funcionando. Porque, se tirar a mão do volante e desliga. Mas, a gente tem um ataque, de fato, com um processo meio lento de transição para esse modelo. No noticiário, tem três notícias que eu trouxe aqui para vocês bem interessantes. Todas elas no mesmo contexto. Imaginem que a frota de caminhões, toda a frota ou grande parte da frota seja totalmente automatizada. Isso vem sendo falado desde 2014. A Mercedes-Benz de 2014 disse que 100% da sua frota seria lançar em 2015 já totalmente autônoma nos Estados Unidos. Então, imaginem como isso vai impactar a parte de distribuição, as linhas de produção, porque você vai ter um escolhamento da produção muito mais eficiente em 24 horas, sete dias por semana. Você não tem que parar para almoçar, você não tem que parar para descansar. E as máquinas simplesmente vão e carregam para cá todo o material, os produtos que você está trafegando ali. Então, a Mercedes cantou essa pedra lá em 2014 e em 2018. A Uber já começou a testar caminhões autônomos em Arizona. E agora, recentemente, teve uma startup que está investindo um bilhão nesse setor, porque é um setor extremamente promissor. E ela está entrando para bater a Ayam e a Tesma nesse setor de carros autônomos. Então, isso aqui já é um futuro relativamente próximo. Toda a linha de produção rodoviária escoada, utilizando caminhões, maquinário totalmente autônomo. A gente vai ficar um bom tempo assim, só bem lá na frente, com certeza de que não tem mais nenhum problema que a gente vai começar a mudar esse modelo de cabine com assento. Mas, acredita-se que isso vai baixar muito os custos de distribuição, porque não tendo a pessoa, além de otimizar, você maximiza o seu lucro no transporte, na distribuição, tem a questão de problemas trabalhistas, a pessoa se aposenta, os salários, é um robô que está dirigindo para você. Por outro lado, tem as outras questões que a gente estava falando. Essa aqui é a última notícia, infelizmente, de um acidente, de um carro Tesla. Por mais que seja necessário manter a mão do volante, você não pode dormir, você tem que estar acordado, o carro só vai minimizar o seu esforço. Na prática, as pessoas estão negligenciando isso, estão dormindo, basicamente, como se fosse ponto automático. Nesse caso aqui, não se sabe ainda porquê, mas o carro não viu o caminhão, esse caminhão que está aqui parado. Talvez porque a traseira estava muito branca, um contraste ali na humildade, ele não reconheceu o caminhão, o ângulo. Com isso, ele bateu em cheio no caminhão, o carro acertou e matou o motorista. Esse não é o primeiro acidente do Tesla, se não me engano, já é o oitavo. E o próprio Google, o Uber, já tiveram acidente também com seus carros ao longo do tempo. Isso já não é recente, acho que em 2012 veio o primeiro acidente. Uma outra questão um pouco boba da parte dos avanços são esses robôs de telepresença. Existem empresas de tecnologia, americanas em geral, que fazem pequenos dispositivos para você estar presente remotamente nas empresas. então eu tenho pequenos robôs aqui que eu controlo remotamente, eles filmam o meu rosto, então eu posso estar trabalhando no outro lado do mundo, mas eles simulam eu andando pelo escritório. Então eu quero ir na mesa de outra pessoa, eu dirijo o controle remoto do meu robô, vou lá na mesa da pessoa e falo com ela. É bobo, é um pouco bobo porque na prática não tem muita inteligência, é mais um carrer de controle remoto com uma câmera e uma TV. Mas aos poucos isso está avançando um pouco mais. O que assusta hoje já é os personal assistants, os smart speakers em geral. Você tem já, a Silvia foi lançada em 2012 com essa promessa de ter um assistente pessoal, mas a Apple não investiu muito infelizmente no conceito, então ela ficou um pouco defasada e o Google e a Amazon alcançaram fortemente. hoje tem uma briga muito forte Google Now e Alexa, o Google Assistant, mas o Google já está ultrapassando, já fizeram vários testes que já chegou a ultrapassar. A Amazon tem mais recursos atrelados ao sistema, então eu posso fazer compras diretamente para um sistema falando com a máquina, eu posso controlar mais dispositivos, mas a Google já alcançou em termos de automação de casas, etc. Tem um caso até engraçado que quando começou a ter esses pesquisitos em casa, teve uma propaganda americana que virou lá, Alexa, compre a pizza da Dominos e vários Alexas do mundo inteiro, dos Estados Unidos inteiros, começaram a comprar automaticamente a pizza da Dominos porque ouviram a propaganda. Então teve um caso que gerou alguns processos e o último caso que eu ouvi falar foi do Burger King que era assim, um comercial de 5 segundos, não tenho tempo para falar sobre Burger King, Alexa, fale sobre o Uber. Aí a Alexa ia no Wikipedia e tinha um texto lá sobre o Hambúrguer Uber. Não o Uber, é o Hambúrguer e o Burger King ficava falando mais 30 segundos para fazer a propaganda do negócio. Mas praticamente o que é isso aqui? Então o futuro já está sendo um pouco como os filmes que você fala com o computador e a gente responde. Então a ideia é que cada vez mais esses dispositivos sejam treinados a casas, a maquinários em casa para poder automatizar o seu dia a dia, alguns recursos do dia a dia, agendar como falei, verificar trânsito, compras e até curiosidades. Você tem joguinhos, você pode jogar de trivia, curiosidade, perguntar alguma coisa. Muitas vezes eu pergunto sobre filmes, sobre um ator que eu não sei, ele vai no Wikipedia e responde para mim. Mas praticamente é um novo tipo de interação, homem e máquina, e eu acredito que a geração que está nascendo hoje, já com isso em casa, disponível, vai usar isso tão naturalmente quanto a geração passada, de 10 anos atrás, usar os touch, pegava um dispositivo touch que já usava naturalmente ali, já sabia jogar e mexer. Então, para eles, vai ser natural. Então, uma criança nascendo agora com 2, 3 anos falando, já vai falar com o Google Now, o Google Now, eu quero a musiquinha, já tem, por exemplo, ganhei pitadinha, já tem, já tem um quiz, já testei, já se fala um pouco dos animais, aí você, do dia a dia dos animais, já tem, canta as musiquinhas, então, aos poucos, elas vão brincando e vão, vai ser uma nova forma de interagir com a máquina ali, qual é o problema desse tipo de coisa? Você tem também uma questão de que cada vez mais os robôs de fala vão estar entrando no nosso dia a dia. Então, existe uma pesquisa que até 2023, se não me engano é Gartner, que 70% do primeiro contato de um ser humano com uma empresa será feito através de um robô. Então, eles vão automatizar, porque boa parte das perguntas que são feitas, elas são feitas com problemas comuns, que são fáceis de resolver. Então, você liga para uma empresa, você já vai ter um robô falando contigo cada vez mais, ou então você entra no site e tem um chatzinho de um robô no Facebook e você interage por ali primeiro. Se for algo mais específico, mais complexo, aí sim, no segundo nível que vai ser um ser humano. Cada vez mais, isso vai estar entrando. E qual é o problema? Além do mercado, além do mercado, sim, claro, você cada vez mais... Existe um estudo que diz que os governos deviam se preocupar cada vez mais em educação para criar sociedades mais pensantes, com maior qualificação de educação. porque todo o trabalho mais simples vai ser substituído por máquinas, que não requer uma educação formal. Então, diz que nos próximos 20 anos os governos têm que investir cada vez mais em educação formal para especializar os seres humanos, senão a gente vai ter uma crise muito séria de seres humanos sem trabalho. Mas nenhum governo está fazendo isso, não está pensando nisso ainda. Então, é complicado. a grande polêmica é essa, porque os governos não estão atuando nisso ainda e você vai ter uma grande massa de... Cada vez mais, você tem vários outros empregos que a robótica vai assumir, por exemplo. Então, você deveria estar pensando em formar pessoas mais qualificadas, substituir esses empregos mais simples por empregos mais qualificados, para, de fato, não ter essa mão de obra ociosa. E aí, isso vai ser um problema, porque muitas pessoas ociosas, sem emprego, passando fome, com dificuldades, isso pode gerar um problema muito sério social no futuro. E a culpa não é da máquina, na verdade, a culpa é... A gente tem tempo para chegar lá ainda. Falando dos chatbots ainda, a gente tem esse caso aqui, engraçadíssimo, de 2014. A Microsoft lançou um chatbot, uma máquina de conversa no Twitter, que a ideia é que ela aprendesse com as pessoas no Twitter e respondesse. Então, ela ia aprender o conhecimento de fato com os seres humanos e ia estar ficando mais inteligente. Então, qual era a ideia? A ideia era simular um perfil da Thay, que era uma adolescente comum, nas faças dos 15 anos, e aí ela ia falar sobre trivialidade, cotidiano, e aprendendo fatos com as pessoas. O robô deveria simular emoções, deveria se passar de fato, tentar vencer o que a gente chama de teste de Turing, que é o teste que se faz para ver se o robô está bem eficiente como um ser humano. Só que a internet é malvada. A internet é um pouco má. E aí, em menos de 24 horas, a robô, que era boazinha, começou a ficar uma adolescente arrogante, nazista, fascista, falando mal de judeus, negros, de tudo que você pode imaginar. Porque o pessoal trollou ela até a desachega. Então, em menos de 24 horas, infelizmente, a Microsoft teve que cessar o experimento e encerrar. E deu uma grande polêmica. Como é que pode? Microsoft, como é que você fez isso? E ela se defendendo. A culpa não foi minha. A culpa foi da internet. As pessoas trollaram. Roubou-me. Deixa eu compartilhar aqui, que eu estava mostrando para a professora Adriana. Ontem, deu no Globo que a Unesco está divulgando um relatório acusando as assistentes virtuais Siri e Alexa de agradecerem por assédio sexual. Que esses dispositivos com voz feminina reforçam estereótipos de que as mulheres são subservientes e tolerantes a um tratamento ruim. Então, eles fizeram esses testes chamando de puta, enfim, agredindo. E elas agradecem. Obrigada pelo feedback. E aí, uma das recomendações que até eu achei interessante que, recentemente, em um debate também em uma roda de conversa, alguém falou isso, que já tem um questionamento que essas assistentes não deveriam ter voz feminina. Porque existe essa ideia de que a voz feminina é porque é uma voz agradável de alguém que está ali para te ajudar. e que deveria ser uma voz robotizada propositalmente para enfatizar o fato de que é uma inteligência artificial. Eu concordo. Eu achei bem interessante. O Google Assist tem uma voz masculina que é horrível. Não dá para usar. Ela é ruim até no sotaque. A voz feminina é mais suave, ela fala melhor. Investiram mais nisso. Então, acho que ninguém troca. Mas, sim, eu concordo. É uma coisa, porque também os programadores de maioria são homens. Não, e também, assim, historicamente, as mulheres fazem o secretariado, os trabalhos. Você tem o seu cultural também. É, então, assim, sem dúvida, essa questão de gênero vai ter que passar por uma revisão. Mas tem duas questões interessantes para falar que podem responder a esse problema aí. Primeiro, tem uma pesquisa da MIT que saiu esse ano. Eu acabo não colocando na apresentação mais interessante, falando que 70% dos sistemas ditos inteligentes no mundo não tem nada de inteligência artificial. Porque são puros sistemas especialistas. A pessoa programou, pré-programou para falar exatamente aquilo. E, especificamente, em sistemas que agem como humanos, como o caso dos assistentes, eles não são inteligentes ainda. Eles tentam se mal ao máximo ao ser humano. Quando eles não têm uma resposta, a gente tem que botar uma programação para ter uma resposta, se é o qual for. E aí, você pode se for uma conversa, desviar do assunto, tentar mudar de assunto, ou agradecer, ou algo do gênero. Então, provavelmente, ela não entendeu a palavra e agradeceu. Isso acontece. Mas é algo que tem que se pensar. Eu acho que, por exemplo, o Google pode programar bad words, palavrões, etc., para poder fugir desse caso. Eu queria, um pouco, porque, assim, tem a inteligência artificial, essa aplicação para nos ajudar nas coisas do dia a dia, isso é uma coisa, e tem a promessa de que a inteligência artificial chegando num limite, ela vai conseguir fazer decisões e atingir a singularidade tecnológica. Então, eu queria te perguntar como é que você vê isso, porque são coisas diferentes. A chamada inteligência artificial, que eu acho um nome infeliz, porque tem inteligência, você sempre vai relacionar com a inteligência humana, e isso não tem nada a ver, isso tem a ver com cálculo e lógica, e não com intuição, humor, afeto, sofrimento, que compõem a nossa inteligência, então, acho um nome infeliz, eu devia ser sistema operacional, e pronto, chamar de inteligência, é uma jogada de marketing do mercado. Sim, sim, sem dúvida. Então, mas eu acho que só confunde tudo, mas aí, quer dizer, um outro passo é a singularidade tecnológica, e eu acho que muito do grande sucesso e desenvolvimento da inteligência artificial, parece que a equação é simples, logo, singularidade tecnológica está próxima. eu queria saber a sua opinião, você acha que essas coisas estão relacionadas? Você acha que a singularidade tecnológica, que é o que mais assusta todo mundo, essa tomada de decisão, ela é possível com o que a gente tem de tecnologia hoje? Sim, assim, a gente está caminhando para esse lado, então, cada vez mais, acho que está um pouco distante, não muito mais distante quanto se achava, talvez, nos próximos 100 anos, a gente pode chegar no fato de uma simulação humana completa, de inteligência humana completa, mas ainda tem muito chão, nada do que a gente faz hoje de IA é de fato inteligente como um ser humano, inteligente de fato. A IA, como falei no início, foi um termo cunhado por um marketing para ter dinheiro para começar as pesquisas, e hoje mesmo existe uma grande polêmica em todas as áreas, como falei, várias disciplinas que compõem IA ou emprestam algo para a IA que ficam brigando com o IA, que é realmente um termo muito ruim. eu ouvi uma vez uma palestra falando que IA é tudo aquilo que a gente não sabe o nome ainda. Então, tudo aquilo que simula uma decisão que a gente não sabe o nome ainda te diz que é IA e depois a gente vai dar o nome certo lá, Machine Learning, começa a comunhar. E hoje, o próprio Machine Learning está virando uma palavra muito usada, uma buzzword. Então, tudo agora é Machine Learning, cognitivo, algo do gênero, está virando, mas ainda não tem isso bem definido. A parte de incerteza estuda um pouco a parte de simulação de emoções também. Então, é possível que a gente consiga em algum momento simular o processo de pensamento humano envolvendo, inclusive, a parte emocional. Qual o objetivo? É, de fato, criar um humano artificial. Para quê? É uma boa pergunta. Talvez para tentar substituir da maior forma possível um ser humano no trabalho. Existe uma grande questão porque a gente está criando, de fato, maquinário que faça algum trabalho específico, uma atividade humana específica, mas as máquinas talvez precisem de serem humanizadas para entender melhor quem conceita aquela atividade. Então, por exemplo, em alguma tomada de decisão, tomada de risco, além de não fazer ou fazer ou tomar a melhor decisão possível, envolvendo ética, riscos, acredito que é possível alcançar isso tentando se mudar, inclusive, essa parte emocional. Eu só não... É difícil de entender para quê substituir os humanos, se os humanos ainda estão disponíveis, que é... Se os humanos estivessem acabando, a espécie estivesse sendo... Então, faria sentido, mas se os humanos, pelo contrário, só tem crescido a população humana... não, assim, é... Vislumbrar mais para o mercado de trabalho mesmo, porque... O mundo utópico, na verdade, que a gente não vive, acredita que a ideia é justamente você ter uma evolução humana, propriamente dita, né? Então, existem trabalhos muito chatos, em resumo, as máquinas serão os escravos do futuro, trabalhos muito chatos, trabalhos que ninguém ia fazer, trabalhos perigosos, a ideia é substituir esses humanos por essas máquinas, e aí deixar os humanos para atividades mais nobres, né? Mais decisão, mais planejamento, Designs, ferramentários, criativos, né? A tendência é esse aspecto mais conhecendo a psique humana, muito provavelmente vai ter a exploração ainda. Porque, no meu ponto de vista, eu acho que a singularidade, eu acho... Só dei até esse nome, mas eu acho a inteligência artificial um avanço, uma coisa importante, enfim, e imparável, né? É uma coisa que é impossível parar um processo de desenvolvimento, etc. Mas outra coisa é a singularidade, porque essa... E elas geralmente andam de parzinho, e não são um parzinho, né? Porque me parece que a singularidade tecnológica, ela tem muito mais uma vontade de que aconteça do que tem estrutura e coisas para realmente, estrutura para que ela de fato aconteça. Me parece muito mais uma da ordem da crença do que da ordem dos fatos. É o que eu falei, ainda está muito longe de ser alcançada. Acredita-se que é possível alcançar, a gente está estudando para chegar... O acredita-se aí que é a minha questão. É uma crença, né? Sim, sim. Como tem aquele Lewandowski, que é da inteligência artificial, ele agora montou uma igreja, The Way of the Field, uma igreja da inteligência artificial de um deus máquina, né? Então, sim. O Way of the Field. O machine, né? Já vem isso falado. Mas tenta cristal... E ele é um desenvolvedor de inteligência artificial, etc., e agora está montando uma igreja. Mas quem vai ser o... O deus? O deus é a inteligência artificial, total. A gente vai conduzir a igreja. Ele é o maior pastor. Ele é o pastor principal, o Lewandowski. Mas procura depois para você ver. É bem interessante. A gente volta aqueles conceitos clássicos da fixação científica, a própria Metrópolis. A Fitch Lang já falava somente de machine, a cidade de máquina. É bem antes ainda do centro da IA. Tem outra questão também que é a pós-sigualidade. A pós-sigualidade. Imagina, as máquinas são conscientes, são perfeitas como um ser humano. Como isso vai evoluir? Vai evoluir para algo sobre-humano. Uma inteligência que consegue ser ainda melhor que a humana, né? E como é que isso pode... Não, e se fosse possível, imagina você ter contato com o seu... 30 gerações da sua família atrás de você, que estão todas... O pós-humanismo, o trans-humanismo, né? O trans-humanismo é o pós-singularidade, né? Quer dizer, você poder baixar a sua mente e guardar para os seus... É, são outras questões que acabam sendo envolvidas, né? Você baixar a mente, né? Tem uma linha de estudos, né? Essa parte de psicologia que são os modelos de mente também que tentam matematizar todo esse aspecto. É materializar o pensamento à mente, né? Mas aí tem aí uma ilusão de que o pensamento, a sede do pensamento é um cérebro e que o cérebro é reproduzível. Essa parte... Vamos ficar mais com a inteligência artificial. Bom, voltando ainda para aquela parte que estava falando dos chatbots dessas máquinas que falam, tem um fato curioso que foi agora recente nesse ano que foi a primeira palavra de um bebê foi Ok, Google. Isso foi quando foi em março. Tem um vídeo, né? Não pude botar aqui, mas assim... O pai tem em casa o Google Home, né? E de tanto falar Ok, Google. Liga a luz. Ok, Google. De liga a luz. Ok, Google. Bota a música. A criança estava no colo e falou Ok, Google. E o cara ficou assim. Tem um vídeo que foi na hora que estava a baila eletrônica que estava filmando, né? E ele parou assim. Aí falou para a esposa Vem cá, ouvir isso. Vem cá, ouvir isso. E ficou, finalizou, né? Ok, Google. A primeira palavra de uma criança. De tanto ela ouvir, né? Bom, existem casos um pouco mais triviais aqui que a gente pode mostrar da robótica que são os aparelhos domésticos, né? Então, lá fora, aqui no Brasil a gente tem um Rumba. Já chegou aqui atrás de uns 15 anos e ainda é muito caro, né? Mas lá fora você tem de todo tipo de aparelho. Esse aqui, por exemplo, ele limpa vidraça. Ele fica no vidro e sobe, desce e faz a limpeza. Esse aqui é para pisos, né? É ladrilhos, em geral. Então, ele joga também a cera. Esse aqui, não. Esse aqui é para madeira, tacos. Esse aqui é para pisos, né? Esse aqui é para piscinas. Então, com um aparelho desse você programa, ele liga lá na hora certa, ele limpa a sua casa, depois ele volta para a casinha dele para voltar a carregar, né? E você tem que depois recarregar ele do item de limpeza ou então tirar a sujeira dele, repor ali a base dele, o espaço que se bota a sujeira, o saquinho de poeira dele para poder voltar a funcionar. Então, você deixa lá de tempo em tempo, você não vai ali para a sua casa, você não tem que se preocupar com isso. E tem uma questão interessante que é como ele funciona. Esse aqui é um vídeo direto do Rumba mesmo, explicando como é que esse modelo funciona em uma casa aí de, sei lá, seis quartos, né? Esses aparelhos, eles são programados para se otimizar e reconhecer o ambiente. Então, eles vão criando um modelo mental de como é a sua casa, onde tem os obstáculos, para depois ele limpar de forma eficiente. Tem que saber onde tem os obstáculos, saber como é que funciona. Isso já levanta questões éticas. Porque, bom, se o meu aspirador Bluetooth, Wi-Fi, tem o mapa da minha casa, se isso vazar, como é que isso fica? Como é que fica a segurança da minha casa? Então, isso também levanta umas questões. Mas com um problema de, ah, é fascinante, você tem um aparelho que consegue calcular a eficiência de caminhos mais curtos dos objetos. É, a mesma coisa, abertura de portas, reconhecimentos sociais, assim, são questões polêmicas. Nunca teve a notícia de que um aparelho desse foi roubado. foi usado, esse conhecimento. Mas isso abre também alguma possível brecha, né, para alguém se aproveitar disso. Deixa eu voltar para cá. A parte de jogos, simulação, como eu falei, também já usa muito disso. Então, toda vez que se joga um jogo que tem, os NPCs, são os personagens que não são seres humanos, eles simulam também um robô com seus sensores, com sua inteligência, programados para não serem imbatíveis, porque eles poderiam ser imbatíveis ali, calcular bem rápido, a trajetória de balas, etc. Mas a ideia é que eles simulem ali o jogo de forma que seja interessante, seja entretenimento. Então, eles também partiam um pouco desses conhecimentos de IA para planejar. Trazendo outras notícias aqui, essa é de 2012, foi o advento da IA financeira, das Fintechs. Tudo começou com os robôs de compra e venda de ações. Então, em vez de você ter uma pessoa na bolsa, uma ligação, que faça o albooking da ação, a compra, a venda da ação, você tem robôs que fazem micro-operações de compra e venda várias vezes durante o dia e conseguem maximizar o seu lucro. Isso já é uma realidade hoje gigantesca, estava começando nessa época, em 2012, como se fosse a sua notícia, e aparentemente, cada vez mais você tem menos gente investindo a pessoa física com decisão própria e mais com robôs, porque eles são bem mais rápidos, tendem a ser mais eficientes. Qualquer micro-segundo hoje na bolsa está contando para comprar ou não o preço subir ou não, justamente porque já tem muito robô na própria bolsa. E os robôs dessas redes sociais funcionam da mesma maneira? De certa forma, sim, mas é aí que está. A rede social tende a influenciar mais o grupo do que, dependendo do micro-segundo para atuar. Então, na rede social, você tem não só um, mas vários robôs que tentam compartilhar a mesma informação para gerar volume e tentar influenciar um grupo. Não só isso, como também muitas contas de pessoas físicas, sem habilidades, pessoas públicas, são robôs. Justamente para eles ficarem publicando várias coisas ao longo do dia. a pessoa deixa pré-programado a mensagem que ela quer, o grupo que ela quer, a atitude que ela quer ter ali, e ela vai soltando e vai montando. Isso já está ficando bem visado, porque já tiveram, era muito comum, por exemplo, o Facebook. O Facebook, quando você ficava amigo da pessoa ou acessava um aplicativo, o Facebook compartilhava as informações do perfil. Então, tinham muitas contas de robôs que, bom, se a pessoa não é minha amiga, ela não conseguia ver, os dados dela, mas, sendo minha amiga, eu consigo ver tudo, fica aberto. Então, muitos robôs foram criados para extrair informações e tiveram que indicar os polêmicos, de análise de perfis na ingressão americana para influenciar os seguidores. A brasileira também. Mas, a brasileira, isso já está acontecendo há muito tempo. Desde a primeira que a gente já tinha. Mas, é que ainda não era tão influente. Outras coisas interessantes que a IA está conduzindo, a parte da robótica, são os estudos médicos, as contribuições médicas. Então, teve um caso, em 2014, do primeiro considerado humanoide da história. Foi esse senhor aqui que perdeu os dois braços e ele recebeu uma prótese que ele conseguia controlar para o cérebro. A prótese tinha uma rede neural que conseguia aprender a forma de ele pensar e controlar os membros. porque cada cérebro tem uma forma diferente, a área é um pouco diferente dos controles da pessoa. E aí, com isso, a rede aprendia a área que controlaria os braços e mãos e conseguia depois controlar. Essa prótese é a primeira. Hoje, já tem próteses mais eficientes que funcionam melhor e a tendência é no futuro bem próximo você ver pessoas na rua com braço mecânico de fato, robótico de fato. E essa outra aqui é bem recente. foi agora em maio, acho que tem dois dias que saiu do Times que está sendo usado o IA para análise de câncer de pulmão. E a IA está conseguindo bater os médicos e está conseguindo 94% de acerto na análise de imagem. Então, com isso eles conseguem até prever, antever as condições do câncer e tomar atitudes um pouco antes do que o médico tomaria. então, isso também tem sido bastante difundido e parece interessante. Então, esse é o caso da Rádio que está sendo médica? Sim. Mas, não necessariamente ele está... É, exatamente. E dá a condição, a certitude que tem que tomar, remédio. Mas, assim, a IA nesse aspecto ela tende a ser mais uma sugestão ainda do que de fato um médico eletrônico, um médico robótico. com aquela pesquisa mais um pouco que você diz que os sintomas ele te dá. Exato, exatamente. É como se fosse isso. Mas, a tendência é isso ainda evoluir. Quem sabe o clínico médico geral, a pessoa de consulta, o médico de consulta seja substituído por uma máquina no futuro, um pouco distante ainda. Mas, ainda assim, desses mais complexos, eu acredito que provavelmente vai continuar sendo um médico de formação. Existem estudos que já falam que não existe atividade, mesmo as criativas, que a IA não vai conseguir bater no futuro. Aproveitando, então, a sua declaração, eu já elaborei aqui uma pergunta que todas as profissões estão sendo substituídas. Na sala de aula, a gente já ouviu que parece que tem algumas redações que estão substituindo a função do jornalista por inteligência artificial. E aí, eu queria te perguntar, não sei se você tem essa resposta, mas se já tiver ouvido falar, seria interessante, do uso da inteligência artificial nas redações jornalísticas ou na função de jornalista? Eu já li alguma coisa a respeito. Existe uma linha de pesquisa antiga de a linguagem natural que era a geração de texto, aprendizado de geração. É claro que não bate ainda, não batia o ser humano, não tem batido. Isso que faz esse diálogo entre você e a máquina, não é? Sim, exatamente. Você converte a voz para o texto. Essa é a disciplina que estuda tudo o que tem a ver com a linguagem. Existiam já alguns geradores de textos já antigos, mas ainda eram um pouco anetólicos porque o principal problema é o contexto. Você consegue gerar um texto gramaticamente correto, mas ele não faz sentido, semanticamente. Você consegue montar isso. Isso já é antigo, já há mais de 20 anos. O problema é o contexto. E, sim, eu já andei lendo alguns estudos que estão caminhando para essa questão de contexto. inclusive conseguindo imitar gênero literário, a forma de escrever. Então, você consegue imitar ali, aprender a nuance, o detalhe de como a pessoa escreve, o estímulo literário que escreve. Então, já está indo para esse fato, mas ainda é distante. O problema é que eu acho que não vai ser tão distante. Essas pesquisas, talvez, nos próximos 15, 20 anos, já tenham alguma coisa, algum mecanismo de geração automática que já faça sentido, já tenha uma boa semântica. E outra pergunta. Eu já ouvi também que você apresentou aqui o caso do... Ela era russo, que foi vencido pelo computador no xandrez? Então, depois desse caso, houve outra tentativa da máquina tentar vencer ela própria? Já que o computador venceu o humano, teve algum outro computador jogando com isso? Na verdade, assim, não oficial, porque existe um estímulo de aprendizado que é quando você botar a máquina na parede com ela mesma. Então, em jogos assim, como a quente dos carrinhos que eu mostrei, aprendendo sozinhos ali, quando você tem partidas com mais pessoas envolvidas, você bota a máquina para jogar com ela mesma. Isso é um método comum em aprendizado por reforço. Então, com isso, as máquinas começam... Eu tenho uns vídeos, eu até tenho aqui, mas não sei se é separado, vai demorar, mas você vê, por exemplo, dois tanquezinhos que a gente tem que atirar um no outro. São acadêmicos. e aí eles começam aleatórios, tipo, ficam parados, aí tem uma outra rodada, eles já começam a atirar, uma outra rodada, eles ficam rodando, e aí, com o tempo, eles vão aprendendo, quando eles começam a acertar o controle, de fato, dos tiros, do direcional, dos movimentos, você começa a especializar a parte de mirar no outro, atirar no outro, e aí eles aprendem sozinhos. Isso, de fato, já é um método. Então, a tendência é em certas questões você justamente montar um cenário que é máquina. Já há algum caso que a inteligência artificial seja usada para além do básico, no sentido de não só transferir uma função humana, por exemplo, de fazer o pedido de uma pizza ou de fazer a limpeza da casa? É, sim, o Alexa faz isso, o Google demonstrou no ano retrasado a aplicação que esse ano ele já mostrou novamente, com muita mais complexidade, que é a evolução do Google Assistant. É o mesmo caso do IBM Watson, que é aquele que ganhou o Jalper. Você tem um recurso do Google que você fala, Google, liga para tal lugar e agenda para mim uma consulta. Até o caso foi o cabeleireiro. Eu quero cortar o cabelo. A máquina ligou, falou com um jeito humano, mesmo com entonação humana, e mesmo com alguns casos de intercessões, com pausas, ela conseguiu lidar com isso, compreender isso e se passava por um momento de fácil. Bateu. O case do Google mostra que ela ligou, conseguiu falar com a pessoa e conseguiu agendar e a pessoa não sabia que era uma máquina. Então, isso já está acontecendo. Só que ainda está muito restrito. São casos bem específicos e ainda não está para domínio público. A pergunta sempre é, o que será que a gente não sabe ainda que a gente está fazendo? Tem tanta coisa que está sendo publicada, imagina que não está sendo publicada. Ou se tem algum ator que tem que falar determinadas palavras e eles se organizam de alguma forma? Eu vou mostrar mais à frente a notícia sobre isso, mas na prática, hoje, a voz do Google é uma pessoa que gravou os fonemas todos do português, ou no inglês, ou na língua que for, e aí quando você gera as sílabas, você gera o fonema e o fonema vira, você tem um algoritmo que faz ele reproduzir daquela gravação. Mas já está caminhando para a geração sem a pessoa, isso que eu acho complicado. Avançando aqui, outras notícias, deixa eu passar, a gente continua. Essa aqui é um pouco mais esquisita. Existem já sistemas, isso aqui é um periódico do MIT, que fala um pouco de tecnologia, alguns artigos de pesquisa, e esse caso aqui é um algoritmo de machine learning, machine vision, que está conseguindo julgar as pessoas pela face. Ele consegue saber se você está enganando, se você está mentindo, se você é mais agressivo, ou menos agressivo, só de filmar você. Então, ele consegue montar aqui, a dominância, se é inteligente, menos inteligente, identidade, só de filmar para você, olhar para você, filmar o seu rosto, ver o jeito de você se mexer, falar. Isso não, isso eu fico meio com medo disso, porque isso me parece aqueles estudos lá, de séculos atrás, onde falavam, um assassino tem a testa quadrada. E o que, então assim, isso já foi ultrapassado muito, a gente, Eugenia e Pavlov, etc. Sim, mas tem vários, a gente já ultrapassou isso muito, com problemas terríveis, e agora será que isso, e já tem problemas inclusive de reconhecimento de face também, equivocado, então assim, será que isso é para se comemorar? Não, essa é pouco da parte estadoura da IA, aqui no caso não é puramente só a fisonomia, a gente está vendo a forma de você falar, mexer com os olhos, então tem um pouco mais da psicologia, entendeu? Sim, mas está querendo ir para além da subjetividade humana, porque a gente humano não consegue entender se o outro está mentindo, aí a máquina vai superar, aí vem a singularidade. Exatamente, a habilidade sobre-humana para entender os outros. Então, a máquina que julga, esse é um problema. Tem uma outra questão também que essa aqui é mais complicada ainda, então a Amazon está usando o IA para controlar os funcionários, então está sendo extremamente polêmica, então em 2018, outubro, saiu que um script lá, um protótipo de IA que é usado para recrutamento dos funcionários, ele está sendo um pouco machista em relação ao recrutamento dele, tem um viés ali de não escolher as mulheres, e o estudo foi feito, a explicativa é porque no caso de tecnologia, o aprendizado da máquina teve mais amostras de homens do que de mulheres, então ele entendeu da forma dele que tem esse viés de que por ter menos mulheres, você tem que escolher mais homens. O machismo, até a máquina pega o machismo, poxa vida. Mas esse aqui é o caso mais complicado ainda, agora abrindo 2019, o pessoal ficou descabendo em pé porque a Amazon está demitindo funcionários, utilizando uma IA para analisar a performance do trabalho dos funcionários, e você recebe um SMS para isso, você está demitido. Então, a máquina demite você, não tem mais nenhum ser humano na jogada. Agora, eu vou deixar para vocês um pouco mais assustados. Existe uma linha de pesquisa que está produzindo o que a gente chama hoje em dia de deepfake. Em 2016, existiu esse paper aqui do Face to Face que mostra a geração de face em tempo real. Então, até hoje, se você montar um ator que se parece com o humano, se passa por humano, mas ainda é um filme, um modelo 3D, você tinha que renderizar, você fazia um aprendizado, detectava os movimentos com sensores e depois você processava isso, um pouco mais além, demorava um tempo. Só que, em 2016, teve esse algoritmo aqui que faz isso em tempo real. Você pode produzir um vídeo ao vivo com a cara de outra pessoa. E aqui, eu vou mostrar esses vídeos para vocês. Aqui, você só tinha, por exemplo, um vídeo que a cabeça se mexia e ele modificava a boca. Depois, em 2018, você conseguiu até, foi 18 ou não, foi 17, uma IA que aprende o timbre da sua voz. Aí você não precisa mais dos fonemas. Ela ouve você e alguns estúdios já falam de ouvir somente um trecho da sua fala e ela consegue reproduzir a forma que você fala o seu timbre de voz. Então, a gente tem a geração do vídeo, você tem a geração do timbre de voz. Teve um caso gigante aqui, justamente no Trump, que é o uso de deepfakes, de vídeos de deepfakes, que foram chamados de deepfakes, são os vídeos políticos, que não foram feitos por políticos. Foi alguém que pegou a cara do político e usou aí com a brinete e falou que queria falar e modificou o vídeo. E ontem eu vi esse artigo aqui que eu trouxe para vocês, bem recente, de um algoritmo que com uma única foto da pessoa ele consegue gerar um modelo de rosto e falar para essa pessoa. E é interessante que tem a aplicação onde você pode usar em pinturas, em retratos de pessoas mortas e tal. Então, qual é o lado bom da história? Por que vocês não estudaram? Porque no cinema eu posso criar modelos, eu quero, por exemplo, reproduzir uma grande personalidade que já morreu ou um desenho animado, a pintura, eu posso pegar isso, aprender e a câmera me vendo, não tem nenhum sensor, a câmera me vendo o meu rosto, ela detecta o meu rosto e ela faz a pintura, o desenho, se mexer conforme o meu rosto. Porque o cinema é muito empregado, mas qual é o problema? Você pode pegar isso e botar um grande político aí sendo filmado em tempo real, vivo, respondendo as coisas e fazendo um deepfake, um vídeo. Ela tenta, por exemplo, o perfil da pessoa, se ela vê uma imagem diferente, que ela calcula como seria o perfil dela. Sim, vejam o vídeo, esse aqui é o primeiro vídeo, é o início dessa história. Essa pessoa sendo filmada, ele está reconhecendo em tempo real os movimentos da face e ainda tem um vídeo aqui do Blush que está imitando a boca desse cara aqui. Só que nesse primeiro momento, a cabeça não é controlada ainda, a cabeça está continuando o vídeo original. tem algo ainda um pouco artificial, não é? O mouse está ruim? Então, aqui ele usou o Bush, usou o Putin. se consigo trouxer a tua capa. O Trump? E esse vídeo aqui foi exibido de forma acadêmica, o Obama, num congresso de computação visual, mostrando essa aplicação. esse vídeo aqui já avanço disso. Isso é um vídeo da BBC mostrando qual o problema que isso traz. Esse vídeo que está sendo mostrado aí não é real. O que ele está falando na verdade não é real. Foi deepfake. Ele reconheceu a boca, modelou, ele está mostrando como é que funciona o processo, aquela parte da cabeça e aí já está imitando, você está colocando palavras na boca daquele indivíduo. E esse aqui é o que eu falei, esse aqui é o avanço mais recente, com poucas fotos, porque antes você tinha que ter um vídeo original e você substituía o vídeo original. Agora, com poucas fotos da pessoa, com basicamente uma foto da pessoa, só que funciona melhor com vários ângulos, mas com uma foto você consegue, em tempo real, controlar a cabeça dele e simular o rosto dele. Então, nesse exemplo aqui, aqui é a sequência real do vídeo, que a gente está capturando, aqui é o que a gente está reconhecendo no computador visual, o formato dos olhos, a posição dos olhos, a boca, a cabeça, e aqui é o que a gente está gerando baseado nessas amostras. Tem quantas? Tem nove ou oito amostras? Ah, mas não é possível. Tem que identificar alguma iluminação? Sim. Alguma coisa? É, isso está avançando, esse que é o problema. Tem aplicações, como eu falei, são até interessantes. Cadê o mouse? Aqui no final, ele mostra com fotos. Mas o assustador é justamente que com poucas fotos você já consegue fazer. Com poucas fotos, você consegue perceber a imperfeição do vídeo. Então, com uma foto só, tem uma sujeira que parece a compressão do vídeo. Algo assim, que fica esquisito. Mas que, se você está desavisado, passa. Mas com oito fotos, já começa a funcionar bem. Todos esses vídeos foram gerados. Estão aqui mostrando com vários exemplos. E aqui mostrando com um exemplo só. Aquela foto da Mary Morrow, uma só, ele consegue gerar. E o interessante é como é que ele consegue gerar rotações. Ele não está vendo outros ângulos. Como é que ele consegue gerar a cabeça e pegar o perfil. Tudo isso é porque o algoritmo já teve um aprendizado de como funciona o formato do rosto, a geometria do rosto. E com isso, ele consegue extrapolar, generalizar esses aspectos. isso foi assustador. A pintura. Deixa eu mostrar agora algumas outras aplicações que já existem na IA. Robótica, especificamente. essa aqui é engraçadíssima. É uma linha de estudo, já é um vídeo antigo. Mostra um possível robô que vai ajudar a dobrar as roupas para você. Ele pode passar e dobrar para você. Então, o que ele faz? Ele aprende, ele olha o pano, a geometria do pano, as dobraturas que pode fazer no pano. E aí, com isso, ele pega e... Só que esse protótipo ainda roda um pouco lento. Em geral, a robótica ainda é muito lenta. Então, ele está 50 vezes de ver uma cidade em relação ao vídeo original. Exatamente. Nesse vídeo aqui, esse aqui é uma aplicação real. Então, o vídeo é até engraçadinho. Então, é um inventário de um almoxerifado. A pessoa, em geral, o que ela faz? Ela tem um aparelho que lê o código, o código de barras, e ela tem que ir lá em todas as caixas e catalogar o código de barras. Então, tem essa brincadeira. E as mais altas? Tem que subir? Como é que faz? E esse dispositivo é um drone robotizado que consegue fazer o aprendizado sozinho da planta, do almoxerifado. e, com isso, ele vai... Olha, eu quero que esse automóvel corredor tal, 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 tal. Então, faça um inventário para mim. Então, ele vai lá e faz a leitura de todos os códigos de barras. Isso já é uma aplicação real. Mas... Interessante que isso são as aplicações de almoxerifados. Esse almoxerifado é da Alibaba, que é como se uma Amazon chinesa. Ele é praticamente todo robotizado. Então, no chão aqui vazado são caixas de plástico onde ele deposita os itens que vão para você, que você comprou. Então, automaticamente ele vai, recolhe os itens, coloca nas caixas e a caixa canesteira e vai para o ser humano. O empacotamento ainda é feito por um ser humano, afinal, a conferência. Mas você consegue automatizar toda a questão do... da busca dos itens. Esse aqui é outro exemplo. Então, aqui na verdade é diferente. Você tem torres que tem os itens e aí o robô vai lá com sua rumba que vai lá e coleta a torre para você e traz para você, o ser humano, pegar na torre o item que foi comprado. É um passo anterior ainda, um pouco mais antigo. parece que é uma cidade que é um prédio do mundo. É, exatamente. Esse vídeo aqui mostra como é que funciona a Amazon por dentro. Também tem um processo assim. Você tem várias esteiras, vou avançar um pouco. Os robôs coletam as torres e aí as pessoas pegam da torre e botam na esteira, sabendo que essa esteira está indo para a compra do indivíduo para depois ser empacotada. Então, isso faz um ganho muito de tempo, muito grande de tempo para coletar os itens do inventário e também ajuda você a catalogar o que tem em cada torre e ajuda a controlar o estoque. Um outro exemplo interessante é o exemplo de um aparelho que foi vendido no Kickstarter. Deixa eu achar ele aqui. isso aqui. Se você quer ter uma alimentação saudável, se você quer comer mais verduras, legumes, que tal você montar a sua hortinha orgânica? Só que se você não tem tempo para fazer isso, você compra um robô que faz isso para você. Então, esse é um braço mecânico que tem um aplicativo que você pode comprar também, é um item que está à venda e ele controla para você todas as etapas da sua plantinha. Eu não lembro, porque quando lançou estava no Kickstarter e ainda estava naquela a parte de você comprar para investir na produção, entendeu? Eu tenho que ver. Então, de acordo com a aplicação, você consegue dizer qual a área que você vai colocar a verdura, o legume, planejar a sua horta. Ele tem várias, como a impressora, ele tem ali na ponta vários itens que vão te ajudar ali para coletar, a plantar, a regar, a tirar a verdaninha. E aí consegue reconhecer isso visualmente também. Então, ele vai gerenciando isso para você dia após dia. E tudo o que você precisa saber está no celular. Você pode pegar o aplicativo, ter a notificação, a sua planta pode ser, você pode recolher ela, você pode já... É difícil alguém, assim, algum leigo nesse assunto, bolar, inventar alguma coisa nova a partir do que ainda não foi feito? Não, depende muito, você tem que ter um conhecimento de tecnologia, de fato, mas em qual área também? Porque você tem já algumas ferramentas que auxiliam a definição. Então, visuais, de decisão, de análise de dados, e tem algumas linguagens que já estão cada vez mais fáceis de utilizar. Só que ainda assim é algo muito manual, você tem que indicar para a máquina o que ela vai aprender, o que ela vai fazer, tem uma parte de programação envolvida. Agora, tratando-se de maquinário, de hardware mesmo, de coisas assim, robôs, a gente no Brasil, a gente nem conhecimento de direito tem para isso, a gente tem pouca formação nesse sentido. a gente não tem um conhecimento forte em mecânica, claro que você tem áreas específicas de mecânica, mecatrônica, automação, também muito voltadas para a indústria no Brasil. Mas, no modo geral, isso envolve esse conhecimento, a gente não tem, diferentemente dos Estados Unidos, que você tem um high school, um clube robótica, uma possível disciplina alimentar que você pode puxar, ali, eletiva, você é que não tem essa facilidade. Aí depende muito desse aspecto, de o que exatamente. Mas, sim, já tem alguns avanços nessa linha de você definir as regras e passar por robô para ele aprender a executar. Só respondi essa pergunta, mas... Bom, só para finalizar, para entrar em aspectos gerais de perguntas, não sei se alguém quer fazer a pergunta mais ampla, mas... Dois vídeos, esse vídeo aqui de 2013 foi um modelo para ser usado em computação gráfica para aprender um BIPT ou um animal a andar. Então, esse modelo estava sendo simulado em um mundo virtual com aspectos reais da gravidade, física. e cada modelo aqui, o seu esqueleto, ele tem esses músculos artificiais que simulam os movimentos desse personagem. E a ideia é que você aprendesse a andar automaticamente, tivesse uma forma de aprender a andar naturalmente com algumas restrições, com peso ou formatos de personagens. Aqui, é claro que são exemplos que já rodaram o aprendizado, já estão sabendo andar. mas logo em seguida tem a etapa que ele mostra como foi feito o aprendizado. Então, é bem interessante de ver ele aprendendo. E aqui, esse número aqui seria a rodada do aprendizado. Então, com uma rodada ele não sai andar ainda, ele cai de cara. Com um pouco mais ele anda um pouco mais. Mas, em geral, ele tende a ter, a precisar de 900 mil nesse exemplo aqui, rodadas para conseguir controlar bem aquele corpo. Esse estudo é porque, muitas vezes, o movimento era feito por um ser humano. Ele mostrava o passo a passo do movimento. A ideia era minimizar o tempo de criação de personagens fazendo ele andar sozinho. E aí, tem diferentes aspectos, formatos. Vão a cidades, no exemplo, ele continua com outros obstáculos, pontes, caixas, peso, muda um pouco o equilíbrio, o senso de equilíbrio do corpo. Esse exemplo foi feito no mundo digital. Em geral, todo exemplo, a gente começa o aprendizado no mundo virtual, até porque o maquinário desse pode quebrar, pode cair. Mas, em seguida, esse modelo de aprendizado é inserido em uma máquina, mesmo física. Então, por exemplo, você tem os robôs da Boston Dynamics, que gera um pouco de assombro na comunidade. A Boston Dynamics é uma empresa da DARPA, que é o Instituto de Defesa americano, que estuda a parte robótica para uso militar. Ela começou, na verdade, na DARPA, no Departamento de Defesa, e depois ela foi comprovada pela Google. Então, hoje, ela está no grupo alfabeto da Google. E aí, é tudo que você possa imaginar. Tudo começou com esses aqui, esse Big Dog aqui. O Big Dog, a ideia era você ter um robô que pudesse levar, por exemplo, equipamento militar. Aí, tem dois aspectos. O primeiro, por que pernas? Porque as pernas conseguem andar em vários tipos de ambiente, de terrenos acidentados, pedras, subir, coisa que as rodas, a esteira, tem dificuldade, mais dificuldade. Então, eles começaram simulando esses quadrúpedos aqui, com a capeta em cima deles, e eles seguiam o soldado, e não ter aquela baixa de guerra. Só que, a linha de pesquisa foi seguindo vários aspectos. Hoje, eles têm humanoides mesmo. Nesse vídeo, eles estão mostrando dez anos de evolução, até agora, sobre essa linha de pesquisa. Eles já têm algum tipo de sentido? Sentidor? Não, não, não. Que eu saiba, não. Eu não sei nem... É, eu não sei até onde eles vão investir nisso, né? Eu acho que isso pode ser um sensor, lá no futuro, para especializar, alguma reação, por exemplo, a máquina não vê o fogo, ela pega fogo, você pode botar um sensor ali, mas você pode botar um tipo de sensor de calor ou algo assim, para ter uma reação, para não chegar perto. Mas, a princípio, não tem esse pensamento, especializar. Tem várias brincadeiras na internet que o pessoal fala que as máquinas vão se revoltar, porque o pessoal chuta muito elas para testar equilíbrio, que vai ter a vingança das máquinas depois no futuro. E como que esse tipo de equipamento é alimentado? Olha, eu não sei dizer o certo. Ele tem um motor, está sem áudio, ele tem um motor muito forte, eu não sei se isso é combustível mesmo ou bateria, porque ele tem um motor, talvez para a torque que a gente tem que ter para carregar, a gente use, não sei, algum combustível. Mas, eu creio que não, eu creio que isso é a bateria. Tem alguns exemplos de testes que eles fizeram com colaboração entre máquinas. Esse modelo aqui é interessante porque ele tem um braço mecânico já, então já é um quadruplo de um braço mecânico. E o braço parece um rosto, um imenso assustador, tipo uma girafa. Olha só. que a ideia é, bom, você anda e você pega as coisas e leva para o último gado. É um exemplo doméstico. Parece um dinossauro. Ah, mas alguém se levanta. Desperta. Ah, esse traz cerveja, por exemplo. Esse já é o último modelo, que já está otimizado. Você vê que o corpo dele já é bem menor. Não, é. É porque o braço parece que é opcional, você pode encaixar. Tem um módulo para ele. Não, não vende, não vende ainda. Isso é tudo experimental. Nesse caso aí, a gente está testando a colaboração. Um tem o braço, o outro não. Então, chama o outro. Abriu para mim a porta, né? Olha lá. Esse puxa. Aí o outro, bom, obrigado, né? E aí sempre tem um teste desse. E aí, se tiver algum problema na porta, não, uma exceção ali, como é que faz? Para quem reage? Aí tem o cara trolando. Roubou. Mas é interessante como é que ele consegue já ter a reação muito rápida, de equilíbrio, quando vieram os humanoides. Porque já existem. Está no vídeo, né? Esses são bem assombrados. O primeiro modelo, ele usava uma roupa com uma capacete, assim, então parecia uma pessoa dentro do mundo, um vestimento, entendeu? Então, era bem esquisito. Esses são os primeiros testes, ainda com os cabos, aprendendo a andar na esteira. Olha isso. É uma máquina. É a mesma máquina. Botaram uma roupa para disfarçar. Aí. Esse já é outro modelo com rodas. Talvez para se trocar mais rapidamente em plantas de indústria. Andando de skate. É patins, é. É patins, é. Esse já é o mesmo. E tem, assim, existem campeonatos, mesmo patrões ensinados, para fomentar a indústria. A própria DARPA, ela estava fomentando os Robotic Challenges, que eram campeonatos para você criar robôs para poder salvar humanos, no caso, de um aceite de planta industrial. Então, o robô, ele tinha a magicana com vários esquisitos. Ele tinha que dirigir um carro, de verdade, como se eu fosse um humano, entrar no carro, dirigir o carro, andar em terrenos que estavam com detritos, para tirar os detritos, mexer em válvãos, fechar válvãos, controlar mangueiras para apontar a mangueira para um fogo, apagar o incêndio, subir escadas, mexer com ferramentas. E a última rodada foi em 2015. Então, tiveram bastante robôs, exemplos diferentes de robôs. Esse aqui é um exemplo, um vídeo rápido, mostrando as etapas. E reparem que o carro é um carro de verdade, um carro adaptado. Tem que pegar um carro real. É claro que esse exemplo aí está mostrando as etapas no aprendizado dessa equipe. Isso não foi no campeonato de fato. Mas aí é um vídeo bom de mostrar para quem é acelerado e mostra cada uma delas. imagina que explodiu em uma fábrica vazão de gás ou algo do gênero e tem pessoas ali embaixo dos escombros. Você poderia mandar um robô para salvar as vidas melhor do que mandar um indivíduo que pode sofrer acidente. Então, a tendência é essa. além de exploração espacial, submarina, que podem ser utilizados também para fazer reparos. reconhecendo o válvulo, mexendo com o válvulo, as mangueiras. Abrindo portas também, lembra que tinha uma etapa de abrir porta. Pegou a mangueira, ele ativou, botou a mangueira ali no cano para poder utilizar. Bom, eu tenho mais vídeos, mas eu já vi que o nosso tempo está no fim. Então, acho que é melhor abrir uma pergunta se alguém quiser fazer alguma pergunta. É, é, sim, sim. Alguém quer fazer alguma pergunta da câmera? Deixa eu ver aqui. Vocês querem ver mais um vídeo, talvez? Tem uma coisa boba aqui, rapidinho. Quando você está falando, isso aqui é um vídeo de 2015, porque também é campeonato de IA para jogos, né? Se jogar um videogame como um ser humano. Então, esse jogo aí, esse vídeo, está mostrando uma máquina jogando Mario Bros no joystick. Ela aprendeu a jogar Mario Bros, que é um jogo que já foi lançado há muitos anos, esse é o Mario Bros. É? Não é uma nóis, é um programa, mas ele está simulando os controles, o apertar do botão, o acionador ali do emulador. Ele está vendo o jogo como um ser humano, ele está capturando essa tela e está controlando como se fosse apertando os botões durante o jogo. O jogo está rolando. Agora, ele está voltando e vai mostrar mais ou menos o que é o modelo que a gente vê. Isso aqui é o que a gente está vendo. A posição do personagem, o chão, os itens, como está indo. daqui é uma rede neural que já aprendeu a jogar o jogo. Ele mostrou uma ativação sináptica da rede. Cada linha dessa é uma sinapse, uma conexão com quem está fazendo a rede. E aí, no fim, a rede dispara o acionamento dos botões como se fosse um ser humano. Mas ela aprendeu sozinha. E aí, é uma outra linha de pesquisa, outra forma de você testar os algoritmos. acho que é isso. É isso. Tem muito mais para falar, mas tentei pensar aqui em algumas notícias, em alguns vídeos interessantes. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado.